Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje é aqui pra gente jogar de reggae velho Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu meu Deus do céu Quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu não sou muito fã da reggae Eu não gosto muito do estilo da gameplay dela, não gosto muito da geral da aparência e tal Ela não é um killer que me cativa muito Mas o pessoal na live pediu, doaram E eu acatei e fiz uma partidinha junto com a reggae aqui E veio o pessoalzinho do SWF né, aquela SWF que a gente já sabe né mano Perdeu, não tem o que fazer, tem que chorar de alguma forma Não tem chat porque é do console, então tem que vir na live e falar alguma coisa Vocês sabem como é que é né velho Bom, não vou entrar em questões de builds aqui porque eu nem tenho build direito pra reggae Mas foi uma grande partida cara, me surpreendi porque eu joguei até que bem com ela E sabe como é que é né, tentaram forçar a mapa mas o jogo foi um pouco mais generoso comigo aqui Espero que vocês curtam o videozinho, não esquece de deixar o like se possível, comentário pessoal Comenta bastante aí que ajuda demais os comentários também tá pessoal Sei que muita gente vê os vídeos e não comenta, eu também sou meio assim, assisto o vídeo até o final Acabo não deixando nenhum comentário e tal, apenas me delicio com o vídeo né Mas se possível deixa o comentário, qualquer coisinha ali já ajuda bastante E segue na Twitch pessoal, segue, 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 segue na Twitch pra não perder as lives Das 10 às 2, 3 da tarde mais ou menos a gente vai de livezinha jogando de sobrevivente com vocês Vocês podem jogar junto comigo de sobrevivente, não precisa ser VIP, não precisa ser sub Só entrar na sala e jogar Mas é claro que quem é VIP, quem é sub tem um certo benefício Ou seja, tem uma preferência caso queira jogar também é claro Pessoal que ajuda as lives né, com donate, sem beats e tudo mais Tá pessoal, então não perde, segue lá na Twitch, link na descrição do vídeo tá Bora pra partida sem mais enrolação Valeu, bora Meu Deus, docinho Mandrake, lindinha Mandrake e florzinha Mandrake Já puxo o SWF já de console Os caras botaram Coldwind Por que será né Bora Opa, o jogo foi um pouco mais justo Já sabe que eu estou jogando com uma killer que eu não sei jogar Pelo menos isso jogão Pelo menos isso Tem que sair daqui Oi Nossa, como é que esse hit pegou eu não sei Ok Ok Acho que eles rusharam em três né velho Não é possível Nossa, tu caiu nesse bait velho Oh meu Deus Oh meu Deus Tá, tô perdendo minhas traps no chão velho Tem que começar a setar de novo Oi Ela tem que sair Hum, ela tem life Hum, ela tem life Escondeu o Headlight e chega batendo. Ok. Essa menina tem Dead Hard, né velho? Ok. Provavelmente ela vai ter Death também, então... Não sei se eu arrisco Death dessa mina ainda. Ok. A menina usou Unbreakable. A outra vai entrar no Struggle. Jogou bem. Não caiu duas vezes no mesmo hit... No mesmo... No mesmo jogada. O SWF fazendo... Coisa, tá ligado? Não tem por que eu ir atrás dela. Não tem por que eu ir atrás dela. Mas... O bom é que ninguém ta fazendo Jane, né? Então é... Focando em explodir minhas traps aqui. Vai cair? Não Essa mina não tem Dead Hard Nossa Ai Ai Depois da partida vai lá, né? Espera, depois eu vou lá, mano. Deixa eu terminar isso aqui. Não dá pra fazer isso agora no meio da partida, mano. Tô ouvindo passos do meu lado. O que é? Hmm, droga. Essa mina não foi pro gancho ainda, velho. Oi. Ok. Mano, vocês viram a lagada que esse cara ficou, velho? Vocês viram isso? O cara foi andando e, tipo assim, dando rollback, velho. Ih, peguei pela bundinha, hein? Desce. Esse cara ali tá querendo muito que eu vá nele, velho. Só que não tem por que eu ir nele. Esse cara morre. Porque ele não foi pro gancho ainda, tá ligado? É a primeira dele. Eu tenho que tirar o pessoal que já tá indo pro gancho, tá ligado? Que já tá revezando o gancho. Ó, esse cara morre. Meu rim vai comer esse gem todo. Cara, isso aqui dá até pra mandar pro YouTube, hein, velho. SWF tentou forçar a mapa. Mal sabiam eles. Que gigão tava jogando com a sua main. Não sei se vale a pena dar uma chase em ti agora, mana. Ok. Essa mina, tudo que ela tá fazendo é sair dropando que nem uma louca, velho. E eu tenho que botar marcas no chão, velho. Tô esquecendo disso. É, eu sei. Ela vai ter que sair correndo reto, velho. Eu sabia. Caiu. Hum, ela não foi na trap. Dead heart? Não tem. GG, mano. GG, GG. Ainda bem que eu botei esse mapa aqui. Gigão fala que não sabe jogar pra nós gastar os bits? Não, mano. Eu não faria isso. Sério, na moral. É, eu sei o básico da reggae, tá ligado? O básico. Eu digo assim... Se o pessoal não trollar, velho, eu não faço nada. Eu sei o básico. É o quê? Botar trap no chão e teleportar quando o cara chega em cima. Mas, tipo, eu não jogo com ela. Eu não gosto dela, na verdade. Eu não acho a gameplay da reggae legal. Não sei. Deixa eu botar a trap em cima, né? Que eu não botei. Aqui, ó. Caralho, velho. Eu achei que ela tinha ativado isso. Essa daqui. Nossa, como eu jogo bem. Meu Deus. Meu Deus, ó, caindo uma de game. Vai pular o pallet e não pulou. Caraca, como eu jogo bem. Nossa, como eu jogo bem. Meu Deus. Fica aí que tu desce, mano. Vai ter unbreakable também? Ele não tá tunelando? Eu não lembro de ter tunelado alguém, não, velho. Só porque eu não dei chase nessa mina aqui, o que era o mais correto a eu fazer. Não dar chase nela. Porque ela não tinha ido pro gancho e o resto já tava tudo por um gancho final. Não faz sentido, tá ligado? E aí, curtiram a partida de reggae? Merece YouTube? A última partida de reggae que teve no YouTube já faz quase um ano, velho. Sem zoeira. Faz quase um ano já. Ou se não faz um ano, né? Didi isso, mano. Pô, dá pra quebrar sua pallet aqui, né? Com certeza? Então dá um alô YouTube aí, velho. Dá um alô YouTube aí que vai pra lá. Dois pipi. Ele é decente em tudo, hein? Ouro 3, ouro 4, prata e bronze aí. Ok. É um do S da WWF que tinha forçado o mapa. 31 mil, hein, velho. GG. Nota dó. Tenho mais seguidores que você... Não, tenho mais seguidores no Insta que você tem views na Twitch. KKKK, luta mais. E eu com isso, velho. Não sei nem quem tu é, meu parceiro. Valeu, meu parceiro. Abraço. Por enquanto eu não tenho moderadores, então eu mesmo não faço, mano.